O esporte na cidade de Rolim de Moura vem cada vez mais crescendo e se destacando e a autarquia de esporte do nosso município acabou de criar um projeto de uma escolinha municipal de futsal e eu estou aqui com o Benê que vai dar mais detalhes desse projeto A Câmara aprovou, todos os vereadores aprovaram a reformulação da lei da autarquia de esporte a qual eu agradeço muito a todos agora possibilitou de nós estarmos agora contratando o monitor para montarmos aqui a escolinha a escolinha começa as inscrições já, até primeira mão aqui para vocês começa agora de 22 e 23, agora de maio já as inscrições e dia 25 já estamos querendo fazer a aula inaugural aqui no ginásio de esporte nós temos um grande ginásio de esporte, então não precisamos ocupar esses ginásios de esporte durante o dia, de manhã e à tarde então vamos estar com a escolinha oficial do município Tem faixa etária de idade, quais são as idades que vão poder participar? Sim, tem três categorias aí, nós estamos com a categoria de 8 a 10 anos, de 11 a 13, 14 e 15 anos então são três categorias, o projeto vai ser três vezes na semana estamos pensando em fazer na segunda, quarta e sexta-feira no período da manhã e no período da tarde atingindo aí o máximo de crianças, adolescentes possível para o projeto é muito importante ajudar atividade para essas crianças, né Cleiton? porque a criança estando aqui treinando, praticando esporte está deixando de fazer outras coisas, ninguém sabe o que, na rua então temos atividade para as nossas crianças, acho que o município precisava disso, precisa disso e esse aqui é o pontapé inicial, né? nós temos outras modalidades esportivas que com o tempo também nós vamos estruturar primeiro a futsal depois nós temos aí o vôlei, temos basquete, temos handball vamos começar a estruturar outras modalidades aqui dentro de nós esportes eu vou ser um parceiro da escolinha, né? eu vou trabalhar aqui voluntariamente, junto com o Fernando e junto com o monitor que vai ser contratado pela autarquia e nós estamos muito, muito contente, né? eu estou muito contente porque nós temos, competimos há pouco agora com uma competição de futsal e o nosso objetivo dessa escolinha de futsal é atender cerca aí de 150, 200 alunos lógico que na parte social, a gente quer fazer esses garotos interagirem, participar fazer uma prática esportiva e nesse projeto social a gente tirar uma equipe, né? competitiva, para a gente estar competindo dentro do estado e quem sabe fora do estado também, já que é uma escolinha aqui do município a gente vai ter um total apoio aí porque eu tenho certeza que vai ser uma escola muito bem trabalhada, né? a gente tem os profissionais aí que vão estar trabalhando tanto eu como o Fernando, como o monitor aí que vai trabalhar com a gente tenho certeza que a gente vai estar se aperfeiçoando, né? inclusive na estreia nossa aqui no dia 25, a gente vai estar trazendo o professor de Cacoal que é o FII é um dos maiores conhecedores do futsal de Rondônia, ele vai estar vindo aqui para dar uma palestra para os meninos nós vamos estar indo a Cacoal fazer um estágiozinho durante uma semana para a gente pegar um pouco de conhecimento, a gente vem de futebol de campo, né? não tem muito conhecimento com o futsal, mas assim, a gente está no meio eu estou muito contente em poder ajudar esse projeto do lado social então eu vou ser um voluntário, eu tenho certeza que a escolinha vai arrebentar também porque nós estamos aí bem encaminhados, bem alicerçados aí com o Autarquia de Esporte fr terrível fr 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 собой fr 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 Obrigado.